Não, peraí! Calma, Grilo, calma, meu Deus, Grilo! Calma, Grilo, bota! Não, não, não. Não dá meu nome? Não dá para atacar, meu Deus! Quem foi que mexeu com você para a gente dar um cacete agora? Quem foi que mexeu com você para a gente dar um cacete agora? Hein, Grilo? Não, não, você não veste aí! Quem foi? Diga aí para a gente dar um cacete agora? Bora! Ei! Bora comigo! Eu vi lá do baixo só para lhe defender, viu? Eu vi lá do baixo só para lhe defender, viu? Bora comigo! Deixa o estrelau aí! Deixa! Bora! Não está cremosinha, cortando o cabelo ali! Bora! Eu pego você por aqui, bora! Bora! Ninguém relaxa! Que cachorro! Bora! Não, não, não! Não, não, não! Ele não gostaria assim, não! Bora, bora! Bora comigo! Bora! Não, não! 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 Olha o estagido dela agora no cabelo! Eu estou vendo! Eu estou vendo! Bora! Não, não! Eu estou vendo! Só você que está aqui! Vai! É o negra, cara! Deixa me botar o cabelo! Vai, vai, vai! Aqui, aqui! Aqui, no lado, aqui na lateral! Vai, 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 vai! Senta aí, senta aí! Só de lado! Só aqui! Só de lado, meu! Não! Só de lado! Calma, meu! Calma, você! Só de lado! olha, 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 olha não, espera aí calma Guilherme, calma para você Guilherme vai tomar uma máquina de moeda assim ai, pera aí ai, ai, ai calma Guilherme vai virar um bagulho vai virar um bagulho vai virar um bagulho vai virar um bagulho vai matar espera aí está comigo vai virar um bagulho vai virar um bagulho vai virar um bagulho vai virar um bagulho ai, calma vai virar um bagulho olha só na lateral ai, é melhor que ele tenha o seu cabelo né não o bagulho só na lateral falar verdade só na lateral ai, ai E 끝inhelão! Que contoron? Que contoron boi! Caça o meio! Contoron boi! Contoron! Bogodinho safado Vai lá, gente! Vai lá! Vai! Ei! Entende lá! Ei! Entende lá! Ei! Entende lá! Ei! Contoron! Contoron! Aí! Vai na porta do homem! Ei boi! Encendendo lá, Encendendo lá! Olha aí! Olha aí! Senilão! Ei! Olha aí! Olha aí! oi bó, a gente nem largou o bó, oi ai bó, contou bó ai bó, contou bó oi bó pega a cadeira ele enfia-se na cadeira bó não, 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 não não, não, não fica quieto, fica quieto fica quieto fica quietinho fica quietinho, fica quietinho fica quietinho, ajuda lá ai, agora do outro lado vai ficar igual e agora ficou top não, pera ai não, não vai aguentar não vai todo segurando ele é brabo, ele é brabo, ele é brabo ele é brabo, ele é brabo bicho é bruto, ele é brabo e estilo estilo, não vai empreender é filho de onde lombra e o bicho é bom pera ai, pera ai, pera ai, pera ai risquinho o bigode, o bigode assim mesmo, dá tudo fechado aqui é? fechado oi fechado oi fechado oi fechado oi fechado aqui, aqui devagarzinho vai na raia tira mais uma isso isso calma ai caralho ta na raia menor pera ai, pera ai mexe não, mexe não doidão caralho o bigode, o bigode faça o biquim, faça o biquim o biquim, o biquim o biquim o biquim vai meu babeiro, vai meu babeiro, um quadro misterioso desse rapaz ai eee agora é o babeiro, vai meu eee parceiro, você está estourando as bichinhas as bichinhas mora a tutalha, olha as bichinhas ai vai, trafota ai agora é o babeiro, vai meu vai meu vai lá, vai lá vai, vai lá vai, vai lá arrocha vai lá, vai lá, vai lá vai lá ai, garçado não é, meu bolinho? não, não tá terminando vixi maria arrancar o cacho do cara brincadeira vixi maria vixi maria arrancar o cacho do cara vixi maria como é que é isso? vem no tratamento do babeiro, feche a boca, chumimim e ai não roço nele não chenal, não roço nele não ee ele passando pinho ee, vixi está rodando na cabeça do cara aqui está batendo eu não quero nem a outra mais eu quero terminar, eu quero terminar agora vai na vaga não queria terminar agora vai, vai vou cheio, eu vixi vai ai, ai a da vaga aqui, vai a va de forma te dou um copo Falei Relaxa Falei Diretamente de Cuba o neutro quem gosta do negocio de Cuba é do Cuba assim é para boa alô meu parceiro Tiago Evara que é Fidel Castro é ver É merda. Ê, parceiro, dois cabelos. Ê, se errar meu cabelo, o bagulho vai ficar doido. Não, mano, que negócio é. Tô com segurança aí, tô com segurança aí. Dá pra irra levar as mãos, hein? É. Agora foi o que eu tava... Agora foi o que tava faltando, viu? Não dá nada isso, doido. Pra tirar o brilho da boca. De lado. Agora não, agora... Agora completou. Só que você fez um bicho comigo ali. Eu fiquei triste de ser. Não, eu peguei você na espontaneidade, né? Não, não quero não. Olha o grilinho, mano. Dando aquela gaguejada, né? Pega a minha salta de cascazinha, mano. Na pia não, grilinho. Na pia de lavar, meu Deus do céu. Bota uma salta de cascazinha ali na boca dele, pra tirar o brilho. Salta de cascazinha? Não, senhor. Aí, boa. Cê que eu tava... Cê que eu tava vivendo na situação, sabe? Aí, rapaziadinha. Tá aceitando as suas. De nada, parceiro. Olha aí, ó. Os cabos alugaram a casinha aqui. Os cabos devem pensar, né? Ei, boa. Os cabos estão no risoto, em Piranji. Olha aí, ó. Dormam cinco pessoas. A realidade. Aqui tá perto que as salas do Brasil. Olha a realidade aí dos parceiros aí, ó. Tá parecendo que o dropship é... É, aqui, aí. O parceiro ali do tráfego pago, ó. Que importa, meu net, uuuh. Olha. O boitado do cu é só emprestado. Seu c... Não, é emprestado sim, boi. Conhece. Esse lençol é roupa. Não, esse lençol é meu. Olha. Esse lençol é meu. Conhece. Sério, baguinho, baguinho. Um baguinho. Um prato de tampa com cuscuz. Shhh. Aí, aí. Aí, aí. Me desculpa ver que eu reclamei, mas vai... Viver aqui nesses caras aqui, ó. Essas condições. E é pra enfiar onde? No cu. Nariz? Porque o nariz não caga. Esse pé em que a boca cê é bom. É? Bom coisa pra repara que ele fez essa noite com o Ius. Esse pé da criança. Como você comeu, vai, ó. Diz que não. Diz que não. Chega estrada. Diz que não. Eu nunca vi que você não gosta. Porque ele comeu devagar ainda. Não gosto de comer nada ligeiro. A vexame é o que, a vexame? A vexame é doença. Uma hora eu acabo assim, tala, assim, gato. Gosto não. Vai começar essa piqueirinha hoje? Só. O cume, ele mastiga, ele mastiga. Cê sabe que é a comida pequena. Eu olho por aí, vacino. Pego assim. Como? Corra. Eu quero tirar essa peça. Ele passa quarenta minutos, uma hora. Almoçando aí. Almoçando aí. Almoçando aí. Eu vou comer. Porque o bichinho tem os dedos meio... Mas nós vamos nessa semana nós vamos no dedo. Entendendo? Ele começa com o meio, todo mundo termina então... Entendeu? Eita, agora ele acelerou, olha. Iiiiih. Ah, dá um entalo, viu, doido? Obrigado.